É difícil analisar o jogo agora, depois de um jogo com tanta emoção igual esse É melhor a gente tirar a cabeça pra enxergar tudo, mas a gente não pode esquecer que a gente ganhou o jogo Que é muito importante essa vitória pra gente, pra fase final Então, primeiramente, tô muito feliz que a gente ganhou E a gente ganhou como um time, que é o que a gente vem mostrando, né? Durante a CVNL toda Mas saber também que a gente não pode dar uns vacilos Abrir o quanto a gente abriu no primeiro set e deixar elas virarem Enfim, coisas pra ajustar, que a gente sabe que sempre vai existir Mas o importante é que a gente continuou juntas Entendendo o que a gente precisava fazer e focadas E a gente atingiu o nosso objetivo Então, fico muito feliz pela vitória do grupo